Fala pessoal, bem-vindo ao canal DL Aquarismo Brasil, meu nome é Diego, tá? E é com muito prazer que eu recebo você no meu, no seu, no nosso canal, né? Hoje a gente vai falar a respeito do 5 peixes tops, tá? Pra vocês que são iniciantes começarem a criar eles. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou estar tirando dúvida de vocês. Isso é DL Aquarismo Brasil, fazendo a diferença. Então pessoal, na lista de hoje que vamos falar dos 5 peixes tops pra vocês criarem no aquário de vocês, tá? De pequeno porte ou grande porte, tá? Vocês que vão estar escolhendo. Eu vou começar falando a respeito dos pó e silídeos, que são os gups ou gupi, que nem o pessoal chama, né? A molinésia, o platy e a espadinha, que é a espadinha de sangue, aquela que tem uma calvinha pontuda, né? Então pessoal, vamos lá, começando. Esses peixes, eles são de fácil manuseio, não tem problema nenhum de vocês criarem em comunitário, tá? Eles são bem antigos, são bem coloridos, dependendo da variação de cores deles, podem sair outras cores diferentes, tá? E vocês podem ter a certeza de que se vocês tiverem um trio, um macho pra duas fêmeas, que é o recomendado, vocês vão ter filhotes pra um piscar de olhos, tá? Porque eles reproduzem muito fácil. Mas pra isso, vocês também precisam ter uma estrutura pra criar os adevinos. Porque em algumas situações, os pais tendem a comer os filhotes. Então vou deixar aqui, ó, algumas imagens pra você estar vendo, tá? E vocês estarem se familiarizando mais a respeito desses peixes, tá bom? Então vamos lá pra o top 2. Top 2, né pessoal? Vamos lá. A gente vai falar agora a respeito do não esquecido e sempre lembrado quíngue, né? Que possa ser até que seja uma porta de entrada pra o mundo do aquarismo. O quíngue, ele tem várias variações. Tem um telescópio, tem um laranja, o orando, o oranda headcap, tem um carponete, tá? E eles são peixes de fácil manuseio. O único problema é que eles precisam de um aquário grande. Pra um quíngue inicial, o recomendado seria um aquário de 100 litros. E pra cada quíngue adicional você coloca mais 40 litros, tá? Mas são peixes muito resistentes, eles interagem com o dono e vale a pena ter no aquário, tá? Eles são bem coloridos e fazem muita diferença. Sem falar também que fazem uma grande bagunça. Mas é bem legal de ter no aquário. Vamos então pra o top 3. Então pessoal, vamos falar agora, tá? Da Paulistinha, que é um peixe de fácil manuseio. Tem ainda na coloração verde, na coloração rosa. Tem ainda na coloração azul listrado, que o pessoal chama aí de peixe zebra. Além de ser bem barato, tá? Ele é bem ativo, pode ser um peixe de cardume. E é bem legal de você ter no aquário. Ele vai estar se movimentando sempre, vai estar interagindo, comendo a ração. É um peixe de superfície e também pode ficar no meio do aquário, tá? Então é muito legal você ter a Paulistinha no seu aquário pra deixar ele bem mais colorido e bem mais vivo. Sem falar que eles também são utilizados até em testes de pesquisas de água, tá? Tem essa curiosidade a respeito deles. Então vocês podem ter ele lá, se vocês tiverem um tanque de criação ou um aquário. Ou até mesmo se você quiser criar eles num aquário de 20 litros, dá pra você ter um pequeno cardume e 10 peixinhos ali, que vai ficar bem legal, tá pessoal? Então vamos lá pra o top 4. Então pessoal, vocês acharam que eu ia esquecer de um dos protagonistas do aquarismo, o peixe beta? Lógico que não, né? O peixe beta por ser conhecido por várias variações, tá? E conhecido mundialmente como placate, long tail, crown tail, tá? E tem várias colorações diferentes e conhecido também como peixe de briga, tá? O beta não poderia faltar na nossa lista. Lembrando que tem vários mitos, vários tabus a respeito do peixe beta que precisam ser desmistificados, que a gente vai falar no decorrer dos próximos vídeos. Eu vou estar fazendo algumas coisas a respeito do peixe beta, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas vocês logo logo vão estar sabendo. O peixe beta seria recomendado um aquário de 20 litros pra eles, tá? Tem que ter um sistema de filtragem pra ficar legal, que o pessoal diz Ah, beta não precisa de filtragem. Mas é legal você ter uma filtragem no seu aquário pra deixar organizado, evitar amônio, nitrito, nitrato. Não é porque o peixe seja resistente que você não vai ter cuidado com ele, né pessoal? Então o recomendado é um peixe beta macho, tá? Pra um aquário inicial de 20 litros. Vai ficar bem legal pra ele, dá pra fazer um pequeno plantado, o all-tech, o high-tech, vai depender de vocês. E se for querer uma grande variação de betas, vocês podem criar betas fêmeas. Lembrando que as betas fêmeas, elas precisam ser bem alimentadas pra evitar que elas tenham um pequeno atrito, venham brigar entre si, tá? Então esse é o segredo do peixe beta. Sempre bem alimentado, eles não vão ter briga, tá ok? Então vamos lá pra o top 5. E em quinto e último lugar, vamos falar a respeito do peixe paraíso. Ele é parecido com o peixe beta. É de fácil manuseio, não cresce muito. Dá pra você ter no seu aquário ele fazer uma movimentação bem legal. Pode ser criado em aquário comunitário. Então pessoal, o que é que vocês vão precisar ter? Um aquário de aproximadamente 20 litros pra vocês manterem ele. Um sistema de filtragem normal, um casal, ou pode criar ele solitário. E agregar outros peixes juntos com ele, que não vai ter problema nenhum. Uma curiosidade, o peixe paraíso ele é parecido com o peixe beta. Ele faz a piscininha de bolha pra tirar os filhotes e espanta a fêmea após a reprodução. Ou seja, o pai toma conta dos filhotes, tá pessoal? Então vocês podem estar escolhendo a respeito desses peixes pra vocês estarem criando. Se vocês tem outro peixe que vocês consideram fácil também criar, deixa aqui nos comentários, tá? Dá like, se inscreve no canal, vocês vão estar ajudando bastante, tá pessoal? Pera, 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 pera aí. Não encerra ainda o vídeo não, tá? Que tem uma promoção nesse vídeo. Você que chegou até aqui, pessoal, vamos lá. Nosso canal hoje, ele tá com 322 inscritos e a gente tá com a meta de chegar aos 600 inscritos. Eu pretendo fazer um sorteio, tá pessoal? Ó, dessa ração aqui da Maramá, 250 gramas, tá? É uma ração boa, é uma ração à base de alho, ela não suja a água. E aqui como a frase dela diz, alimentando a sua felicidade, ou seja, seu aquário, né? Então, pessoal, vai ser bem simples pra você participar desse sorteio. Eu vou estar enviando via correio pra essa ração. Vocês só vão precisar, quem não é inscrito, se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar aqui o endereço de e-mail pra que eu possa entrar em contato com vocês no dia do sorteio que eu vou fazer. E quando o canal atingir 600 inscritos, eu vou estar fazendo esse sorteio. Mas lembrando que vocês precisam, por quê, comentar, se inscrever no canal, ativar os sininhos, seguir também lá no Instagram e compartilhar esse vídeo pra mais 3 pessoas ou 3 grupos. Fica a critério de vocês, tá bom? Então, conto com vocês, CDL Aquarismo Brasil. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!